Olá pessoal, começando o vlog de hoje. Na verdade não é um vlog, né? Vou fazer um... arrumando o quarto de gravações pra vocês verem a baguncinha que é aí. Eu não sei, gente, pra onde que eu olho, pra cá ou pra cá. Não sei, sou meio confusa. E aí, eu acabei de gravar o vídeo agora. Não sei quando esse vídeo vai no canal ainda. Não sei se esse vlog vai... Se esse vídeo aqui ou de hoje vai antes ou o outro vai antes, não sei. Ainda mais, ó, pra vocês verem a bagunça. Pra vocês verem a bagunça que é... Tá, ó, eu acabei de gravar um vídeo. E por isso, desse monte de cabelo no chão. Ali tá um monte de coisa. O chão. Aqui tem coisas do dia que eu fui fotografar fora. Que aí... Que eu fui como fotógrafa, mas eu levei uma sacola de... Uma mala de roupa que talvez a pessoa poderia usar. Aqui tá mais uma baguncinha. Aqui, mais ou menos. E aqui. Só pra vocês terem uma noção de como está esse quarto. E assim, o quarto tá... Horrível. O Ricardo tá quase me dando as contas já, por causa desse quarto aqui. E eu vou ter que arrumar. E eu vou mostrar pra vocês eu arrumando, mais ou menos, ou organizando, tá? Já arranquei o cabelo. Fiquei com o meu coquinho aqui. Já troquei de roupa. Pra começar a organização, né? Primeiro, gente, esse é o cabelo que eu normalmente uso pra fazer um coque. Que eu gosto de um coque bem cheio. É... Então eu uso esse. Já ensinei a fazer esse rabo de cavalo no canal. Vou deixar os vídeos aqui nos cards. E eu guardo aqui dentro, ó. Pra ele não estragar. Pra ele não ficar feio. Como não é um cabelo 100% humano, né? Ele é orgânico. Aí eu guardo ele aqui. E... Mas difícil de perder ele. Não vou fazer faxina. Eu vou dar mais uma organizada mesmo, né? Tô aqui agora. É super tarde. Então é mais uma organizada mesmo. Os pincéis... Eu levei eles todos ontem. Então a maioria tá limpo. A maioria dos pincéis estão limpos. Mas é... Eu só vou colocar tudo no lugar. E tirar o pó mais ou menos. Porque esses dias já foi limpado aqui. É mais a desorganização mesmo. Que quando eu gravo vídeo eu jogo tudo. Parece que passou um... Não sei. Um furacão dentro do quarto. E na verdade só eu mesma. Então eu vou organizar aqui. As coisas de cabelo eu nunca guardo aqui. Eu sempre deixo no outro cantinho do quarto. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Aí por isso que aqui eu deixo só coisas de maquiagem mesmo. E olha que belezinha que ficou. Não tá aquela coisa mais organizada do mundo. Mas tá bonitinho. O espelho tá tudo... É... Bem embaçadinho, né? Mas eu não nasci pra ser dona de casa, gente. Então... Vai ficar assim mesmo, ó. Belezinha. E agora a gente vai pra essa parte aqui. Que em cima é só organizar os cabides. Mais embaixo, olha esse sapato. Vou dar uma organizada ali agora. Agora a parte mais crítica mesmo do quarto é esse canto. Que tem essa TV que a gente já não usa mais. Mas ela fica guardada ali porque ela funciona. Então às vezes se vir alguma visita em casa. Às vezes fica nesse quarto, tem a TV. E aí tem produtos aí que eu uso. Tem produtos que eu ganhei. Tem produtos que tá guardado pra sorteio no canal. E é essa bagunça que eu não tenho. Eu queria um armário. Pra mim guardar e organizar tudo bonitinho. Mas por enquanto não tenho. Eu vou tentar organizar essa bagunça do meu jeito. E aí eu não vou mostrar muito com detalhes, né gente. Porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Mas é mais ou menos essa baguncinha aí. Bom, dá até orgulho agora. Eu tô toda acabada, gente. Pelo amor de Deus. Já são quase sete da noite. E agora eu acho que não tá aquela mil maravilhas. Porque esse quarto tem muita coisa pra fazer. Pra ele ficar bem organizado. Bem bonitinho. Me deixem aqui nos comentários, sugestões. O que tanto que eu posso fazer aqui. Eu quero fazer muita coisa nesse quarto ainda. Pra deixar ele mais bonitinho. Pra fazer vários cenários diferentes. Como eu disse pra vocês. Esse canto aqui. Eu quero me desfazer todo dele. E ao invés de ter esse baú antigo. Essa TV antiga. Eu quero colocar um armarinho de porta. Ou algum polgaveta. Pra colocar esses produtos dentro. Pra guardar essa baguncinha dentro. Essas coisas aqui não tenho como eu desfazer. Que são coisas que eu uso nas gravações. Ou que eu não usei ainda. Mas que eu vou usar. Eu preciso de uma mesinha. Mas talvez uma outra mesinha mais funcional. Pra usar nas gravações de vídeo. Esse que tá no saco preto. São coisinhas pra doar. Pra se desfazer. Tá guardadinha aí. Pra quando a minha mãe vir pra cá. Alguma coisa assim. Eu dar pra ela. E aqui é o cantinho mais organizado. Que tá tudo mais no lugar. Que é o que vocês sempre veem. O lixeirinho ainda eu quero pintar. O puff eu quero encapar. Porque ele tá. Esse puff eu tenho há muitos anos gente. Muito, 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 muitos anos mesmo. Mesmo. Então eu quero encapar ele. Porque ele já tá bem velhinho. As paredes aqui eu quero pintar de branco. Porque nessa cor creme. Alguma coisa assim bege. Que eu não sei se pode pintar ou não. Porque a casa é alugada. Eu tenho que conversar com a dona da casa. Ainda pra saber se pode alugar ou não. Então. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar trazer mais vídeos como esse. No canal mais informal. Mas como eu posso dizer. Mais mostrando o meu dia a dia. Como que as coisas são por trás das câmeras. Né. Que não é todo esse glamour que as pessoas imaginam. Tem pessoas que vêm conversar comigo. E ficam. Eu fico imaginando. Será que ela pensa que eu sou rica. Que eu tenho um estúdio. Um negócio assim. Não é nada demais gente. É tudo no improviso. É tudo simplesinho. E a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue. Com o que a gente tem. Se eu conseguir. Eu vou me esforçar muito. Para trazer mais vídeos como esse. Se vocês gostaram. Comentem aqui embaixo. Porque daí sim eu trago. Não adianta trazer mais vídeos como esse. Se vocês não gostam. E agora eu vou dar uma tour final. Para vocês verem como ficou. O antes e o depois. É isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Comenta aqui embaixo. Se inscrevam no canal. É isso. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Comenta aqui embaixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí